Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje vamos fazer um passeio saindo aqui de Boa Vista. Estou lá, aqui atrás é o Monumento aos Garimpeiros. Estou saindo daqui e vou até Letem, na Guiana, fronteira aqui Bonfim, Guiana. Vamos lá, saindo aqui da Praça dos Garimpeiros, em direção a Letem. São nove horas agora, a ideia é chegar em Letem, 150 quilômetros daqui, por volta das golves. Letem, que é conhecida por ser um lugar de compras, né, de produtos chineses. Eu não vou comprar nada, só vou realmente pelo passeio. E, enfim, vamos lá, né? Eu não tô usando o GPS hoje, né, então pode ser que eu acabe fazendo alguma coisa de errado aqui pra chegar lá na BR. Não, a BR já tá aqui na frente. Vamos fazer o retorno ali. Vem pegar aqui a 174, vai pra Venezuela, né? Não é nosso destino hoje. Já acompanha a política. Se a gente seguir aqui nessa direção, a gente vai pra Manaus. Mas o que a gente quer aí, ó, Guiana. Destino de hoje. Vamos lá. Novamente aqui sobre a ponte dos Macuxins e o famoso Rio Branco. Fala, galera. Quero lhes dar mais uma vez boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Se vocês estão gostando desse vídeo até aqui, não deixem de clicar no botão de curtir. Comentem aqui embaixo, se inscrevam caso não sejam inscritos e compartilhem este vídeo nas redes sociais ou com pessoas que vocês acreditam que estariam interessadas em aventuras de motocicleta pelo Brasil afora. A viagem do dia foi um bate-volta, saindo da cidade de Boa Vista em direção a Leto, na Guiana, e retorno no mesmo dia. E tudo corria bem, como planejado, até que tivemos um pequeno entrevista. Infelizmente eu vou ter que voltar. Identidade. Está bem que eu lembrei a tempo. Está bem que eu lembrei a tempo. Com os documentos em mãos, a gente pôde seguir viagem com a consciência tranquila de que se fôssemos parados na fronteira, estaríamos com tudo em dia. E vamos que vamos, porque a estrada é isso, ó. É essa floresta rasteira aí. Eu não sei se o nome dessa vegetação que a gente vê, mas eu faço o tempo, é lavrado. Mas é esse retão aí. Depois de passar pelo trecho da BR-401, que liga a cidade de Boa Vista à cidade de Cantar, passamos um longo período por um retão de lavrado, mas que aos poucos foi revelando paisagens exuberantes e locais muito bacanas. Até para o preto. Uma coisa que é muito comum aqui são essas casas aqui na beira da estrada, fazendas, não sei exatamente o que são, com esses lagos, né, o bem do lado, os tamanhos, coisas do tipo. Tem muito aqui em Roraima, o que é até divertido, porque muitos dos lagos tem nome de gente, que são os donos do lugar. Depois de nossa primeira parada, o que tecnicamente foi a segunda, por conta da parada obrigatória e do retorno que fizemos para buscar nossa documentação, seguimos caminho. Batemos o nosso top speed de 116 km por hora pelo aplicativo do Relive e 124 km por hora pelo painel da motocicleta e continuamos por uma paisagem que ficou cada vez mais bonita, cada vez mais exuberante e cada vez mais convidativa. E por conta da paisagem e claro também do calor, que cá pra nós que estava infernal, decidimos parar ao lado do Igarapé da Garrafa, onde foi possível fazer ótimas fotografias. Confiram por vocês mesmos. Bom, sou eu de novo, é um pouquinho mais atrasado do que eu gostaria, né, infelizmente eu esqueci o documento físico para passar ali na fronteira e acabei tendo que voltar em casa para poder buscar. E aí tem uma parada aqui para poder fechar aqui a jaqueta, calor só, mas a 100 por hora, sabe como é, né, bate aquele friozinho. E aí escutei aqui essa saída de água, mas não dá pra ver não. Tem uma pequena queda d'água daqui logo do lado. E, gravando aqui, está movimentada agora aqui a BR, mas ela estava vazia, vazia quando eu parei. Já desse lado de cá a gente tem um pequeno Igarapé, não sei se vocês vão conseguir ver aí pela câmera. Ele está um pouquinho lá atrás, acho que dá pra ver sim. Vou até virar a câmera aqui pra facilitar. A braba orelhuda. E um pequeno Igarapézinho que tem aí do lado de lá. Vamos seguir viagem que acho que ainda falta aí uns 80 quilômetros até Bonfim. E depois de Bonfim, passar aí pela ponte sobre o rio Tacutu pra chegar em Leta. Seguimos viagem pela BR-401 e a paisagem do estado de Roraima me surpreendia cada vez mais. Passamos logo em seguida por uma pequena zona de serra, também conhecida como Serra Tabomborema. É uma serra que separa a capital da Boa Vista, das cidades de Bonfim, Normandia e Letten. A serra é um espetáculo à parte. Passamos também pela entrada aí na BR da cidade de Normandia. Mas como vocês bem sabem, o nosso destino era outro. Então galera, passamos agora a pouco aqui pela entrada da cidade de Bonfim. Eu pensei em entrar, mas vou deixar pra volta, talvez. E estamos seguindo aqui em direção à Guiana. Alguns quilômetros mais, vamos chegar à Guiana. Já acho ali na frente que é o posto da Polícia Federal. Que a gente passa antes de chegar ali na ponte sobre o rio Tacutu. E logo em seguida é a Guiana. Vai ser a primeira vez que eu vou atravessar por terra, por estrada, uma fronteira do Brasil. Vamos lá, né? Não, eu não fui parado pela imigração brasileira. Claro, havia uma pessoa ali a postos para qualquer eventualidade. Mas passamos sem qualquer tipo de problema. Uma buraqueira para que você saia aí do Brasil. Ponte sobre o rio Tacutu, 230 metros. Brasil de um lado, Guiana do outro. Já em Lédio, tivemos o primeiro incidente. No primeiro controle de fronteira do país, estava acontecendo uma briga entre um transeunte e um policial vianês. Off camera, eu fiquei sabendo que a pessoa fugiu do policial, apesar de ter sido ferido por uma queda durante a perseguição, ficou bem. Por conta disso, nem sequer jogaram o spray costumeiro nos pneus da minha moto. Pois bem galera, chegamos aqui na Guiana, chegamos com um incidente. E agora quase que tinha outro, que eu esqueci de levantar o pézinho. E aqui a gente dirige do lado contrário do Brasil, né? Vários incidentes aqui na entrada da Guiana. Primeiro a briga lá do cara que acabou fugindo. Eu desliguei ali a câmera em respeito aos policiais. Eu não sabia também se podia continuar gravando. E depois, eu fui saindo sem levantar o pézinho, né? Sem levantar o pé da moto e aí, deu uma bela de uma raspada. Você já pensou a nossa primeira queda oficial, na verdade segunda, em território estrangeiro, aí letra, em 2.5 km. Em letra, eu nem sequer fui parado, o que significa que nem precisava ter ido buscar os documentos físicos. Mas é sempre melhor prevenir, né? Eu tô acostumado com... Com o lado do Brasil, né? Então, aqui nós estamos, Letten. Pra quem não conhece, Letten é basicamente um lugar pra você comprar produtos importados, né? Majoritariamente da China. Por isso essas lojas aqui imensas. E você acaba encontrando por todo lugar. Pelos vídeos de canais que eu acompanho, Pelo que eu escutei do pessoal aqui de Roraima, Essa rua que eu estou agora, né? Que é a rua principal, onde estão a maioria das lojas, Ela é... Ela há pouco tempo não era asfaltada. Ela era desse barro vermelho que você consegue ver ao lado aí. Mas hoje, né? Agora que a gente chegou aqui, Ela tá muito bem asfaltada. Pra nossa felicidade. A gente tá de passeio. Não vai... Parar em lugar nenhum pra fazer nenhuma compra em específico. Apesar de estar em uma zona de fronteira, E a paisagem natural ser bastante similar àquela encontrada no estado de Roraima, A cidade de Letten é bastante diferente da cidade de Roraima. As construções são similares àquelas encontradas no Caribe, E o costume do povo local é bastante diverso. Muitas vezes refletindo muito mais uma proximidade cultural com os amigos caribenhos do que realmente o sul-americano. A língua oficial é o inglês e ganhou um toque todo especial com diversas influências. Entre elas, a influência indígena, a influência africana, a influência francesa, a influência de nós brasileiros e também dos venezuelanos. A principal rua da cidade é asfaltada, mas todas as outras são deste barro vermelho, Que nos rendeu um passeio divertido e muita poeira. Apesar de ser uma cidade de compras importadas, uma refeição em Letten saiu caro. O suco que vocês viram agora há pouco, por exemplo, me custou 12 reais. Por estar em uma zona de fronteira, Letten é um lugar especial para o encontro de culturas, E foi com o encontro de culturas que fiz bons amigos na cidade de Letten. Fiz amigos guianenses, venezuelanos e do suriname. Todos juntos, conversando, se divertindo, em diversas línguas. Uma mistura de português, inglês, espanhol e, para quem fala, o que não é o meu caso, o holandês. E a chuva caiu e a orelhuda, infelizmente, teve que ficar lá debaixo d'água, enquanto eu estava muito bem protegido. Bom, galera, agora vamos pegar a estrada aí de volta, para Boa Vista. Como eu falei anteriormente, eu não vim aqui fazer compra, não. Só vim realmente fazer o passeio. E entrei em uma loja ou outra aqui. Um dia eu tenho olhado também lojas de eletrônicos, né? Esses importados, vou pretendo comprar um drone. Um drone meia boca, né? Já que eu ainda não sei pilotar. Apenas para diversão. Mas, acabei conhecendo uma galera aqui. Preferi ficar aqui na conversa com o pessoal, ao invés de ficar visitando lojas. Quem me conhece sabe, eu não sou o cara de ficar indo fazer compras, de gastar meu tempo em loja, em shopping, nada disso não. Então, seguindo o viagem aqui pelo lado esquerdo da via, o que é muito estranho para mim. Estamos deixando o Lehten para trás agora, pegando a estrada. Choveu, aqui o Lehten. Choveu e foi pouco, mas suficiente para deixar a pista molhada. E agora vamos seguir viagem. Diferente da ida, a volta foi sem nenhum incidente na fronteira. Só mesmo a chuva, que começou a cair forte. E frio! Nada da cidade de um bolsinho. Claro, apesar de ter decidido não entrar em Bonfim, eu podia ter feito uma pequena visita à Lagoa Bonita e à Fazenda Burifizal Grosso, que ficam ali nas redondezas. Mas, por conta da chuva, eu preferi seguir viagem. Lagoa Bonita e a Fazenda Burifizal Grosso vão ficar para outra oportunidade. Lagoa Bonita e a Fazenda Burifizal Grosso. Só foi eu falar que eu não estava sentindo a chuva cair, que ela está caindo por tudo agora. Ah, essa chuva! Mas vamos que gosto que ainda foi de pé, de pé, de chuva pelo ônibus de BR-4VU. A paisagem da Serra da Borborema, com a chuva, ficou um espetáculo diferente e o retorno, mesmo nessas condições de chuva, foi tranquilo, sem incidentes. E sem incidentes, eu cheguei a Boa Vista me sentindo realizado. Com o sentimento de dever cumprido, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo e espero revê-los novamente em um próximo vídeo. Um abraço! E aí